Programa Mulher, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. O Programa Mulher de hoje começa com o Salavip, diretamente da Casa Lux. No programa, nós vamos entrevistar uma mulher que se tornou a autoridade máxima de Tapitininga. Ela é mãe, casada, professora, jornalista. Estou recebendo em nossos estúdios a presença da prefeita eleita de Tapitininga, Simone Marqueto. Tudo bem, Simone? Um joia, graças a Deus e muito feliz, né? Com certeza. Com certeza, Simone. Olha, Tapitininga, né? Parabeniza você, o nosso Programa Mulher, por essa votação expressiva que você teve. Eu acho que você esperava tudo isso? Esperava, Jac, sim. Fico muito feliz e quero agradecer também esse carinho imenso que eu recebi de Tapitininga. É claro que nós trabalhamos muito pela vitória. Claro, não foi fácil, foi árduo o seu trabalho. Foi uma campanha de três semanas, contando com um dia da eleição. Deu um total uns 20 dias, 21 dias aí. E na correria, né? Suado, mas com muita dedicação, com muito amor, com muita verdade. Eu acho que isso fez a diferença. Então, o que eu estava comentando, a gente trabalhou com até vitória, mas eu não imaginava a expressão que seria, não. E aqui você atribuiu essa expressão da sua vitória, porque foi assim... E Tapitininga não esperava, ainda mais uma mulher eleita pelo voto popular. Que isso consagra a sua vitória, o seu trabalho, o seu dinamismo. Porque a Simone, além de ser jornalista, ela é professora, ela tem uma trajetória profissional muito digna. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional. Só respondendo o que você perguntou, em relação ao que se deve, né, esse resultado nas urnas. O que atribui esse resultado nas urnas. O que eu comentei com muitas pessoas, porque as pessoas questionam mesmo, né? Como é que foi? Como que você conseguiu isso? É a verdade, Jaque. Em nenhum momento, aquilo que eu reforcei várias vezes, eu não fiz nenhuma promessa pra Itapitininga. Eu apresentei propostas de trabalho e aquilo que eu quero colocar, sair do papel e colocar em prática. Mas uma questão que chama a atenção dela, por exemplo, e de outras pessoas, em relação a obras. É importante construções, é lógico que é importante. Mas primeiro eu quero fazer funcionar aquilo que nós já temos. Então não foi uma campanha de ilusões, não foi vender aquilo que as pessoas têm dificuldade de ter realmente de concreto acontecendo. Foi uma campanha de verdade. Eu como cidadã, aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Transparente. A maneira com que eu quero que as pessoas me tratem, eu vou tratar. Você foi transparente. E as crianças me deram uma força maravilhosa. Eu queria, assim, olha, mandar um beijo especial no coração de cada criança que estiver assistindo o seu programa. Porque realmente elas me ajudaram muito. Essa questão de cuidar das famílias, que é o que eu quero fazer. Ah, é um carinho maravilhoso. Eu vou retribuir com muito, muito, muito respeito. Eu amo as crianças. Como eu sou educadora em relações públicas. A gente, no dia que a gente fez o jingle, na mudança que teve, eu falei, vamos colocar o OO mesmo. Mas é uma coisa assim, tão simples. Eu falei, mas as crianças são simples. As crianças têm um coração puro. Elas vão entender e foi. E aí a gente começou a receber pelo WhatsApp, pelo Facebook, algumas manifestações. Ah, agora eu sou 15. Agora é Simone. Falei, gente, as pessoas estão participando. Isso pra mim foi gratificante demais. Então a gente permitiu. Não foi nenhum momento programado, Jaque. As coisas aconteceram. Nada foi acontecendo. Então a gente não tinha de estrutura, nem planejamento de marketing. Colocar uma criança, explorar uma criança pra campanha. De maneira alguma. Eles mandavam as manifestações. A gente pedia autorização pros pais. Os pais compartilhavam, queriam aquilo. Então a gente foi ganhando força. E mais do que isso, eu quero uma gestão assim. Até esses dias uma senhora me parou na Campo Salles. A gente tava lá fazendo a compra. Mas você vai continuar aqui? Falei, viu? Eu sou daqui. Aqui que eu compro, aqui que eu consumo. Eu amo Itapetininga. Sem demagogia nenhuma. E a gente vai se ver mesmo. E a Simone sempre divulgou Itapetininga. Quem divulgou Itapetininga nesses últimos anos foi você. Sim. Pro Brasil todo. Pro Brasil todo. A gente tava sempre brigando pro Itapetininga. Cobrando as coisas pro Itapetininga. Inclusive a Expo Agro de Itapetininga. Quem foi a maior divulgadora que vinha aqui fazer as entrevistas, fazer as informações, era você que passava pro Brasil todo. Sim. Vários fatos, acontecimentos. A gente nunca deixou de estar com os olhos voltados pra cá. Minha família sempre esteve aqui. Eu sempre continuei aqui. Sua mãe mora aqui. E é engraçado que assim, as compras, o pessoal falava, ah, você mora em Sorocaba. Realmente tava morando em Sorocaba por conta do meu trabalho. Claro, claro. Mas eu não fazia compras em Sorocaba. Você vinha pra cá? Eu sempre vinha aqui porque eu já conhecia a dona da loja, já é amiga, já sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, os amigos, o proprietário de quem eu me visto. Então, sempre foi assim, é amizade, é carinho, é amor, né? Eu acho que a gente tem que retribuir. Eu digo que Itapetininga me recebeu, recebeu a minha família de braços abertos. É um momento de eu retribuir. Podem ter a certeza disso. E as pessoas falam assim, é difícil, não é fácil, ah, vão te perseguir, você vai ter que... Mas acontece que, eu disse o seguinte, pra muitas pessoas, e vem reforçar aqui com os seus telespectadores e com os nossos eleitores, vai ser com a transparência, vai ser com a comunicação. Então, o pessoal tá acontecendo isso por conta disso, por conta disso, e é assim que tá acontecendo. Você vai deixar a população informada. O tempo todo. O tempo todo. Eu vou fazer uma gestão para a população, Jaque, sem medo. Nós estamos falando do trabalho da Simone politicamente, mas eu quero abrir um parênteses aqui e quero... A Simone começou muito nova no jornalismo, né, Simone? Você começou na SPSUL TV, você deu aula no Imaculada Conceição, as relações públicas, as relações públicas aqui na FKB, fez jornalismo na Uniso, deu aula na faculdade em que cursou o curso de jornalismo. Então, você tem uma vasta experiência. Você não caiu de paraquedas, simplesmente, você tá fazendo jus a tudo aquilo que você almejou e conquistou durante seus anos. Eu sempre fui buscar, por meio da comunicação, retratar a vida das pessoas, o dia a dia, cotidiano, com as cobranças, com os bons exemplos, que nós sempre, assim, o jornalismo tem o papel de ser multiplicador de coisas boas, de fazer a diferença. Eu acho que, nesse momento, eu dou um passo à frente. Eu fico muito feliz porque eu venho complementar essa profissão, a questão de ser comunicóloga, de estar voltada com a comunicação. Agora, mais do que mostrar, mais do que incentivar, é ter a caneta na mão para ter decisões que vão contribuir com a população. Acho que fecha o meu desejo porque o jornalista é ideologista, ele quer mudança, ele quer as coisas acontecendo. Eu sei que tem a parte, né, burocrática, as licitações que demoram. Como secretário de comunicação que eu fui na Câmara, eu sei. Mas tem muita coisa que, usando a criatividade e tendo o apoio popular, isso é muito gostoso, já que muitas pessoas falam assim pra mim, Simona, você não tá sozinha. Você está com a população, nós estamos com você. Isso dá uma força. E isso que a população queria, mudança, renovação, inovação. A gente vai fazer um trabalho juntos, juntos. Simona, e você que foi ousada, se afastou de uma carreira brilhante como jornalista e tem medo de avião, Simona? Tenho medo de avião, já, que tem uma sensação ruim, eu quero que chegar logo, acabar logo. Uma última viagem que eu fiz, eu entro pra Brasília e tinha uma aeromoça sentada, ela também não tava em trabalho, ela tava fora do trabalho, mas ela tava voando. Aí, uma turbulência simples, pequena, eu falei, ai, moça, dá a mão pra mim. Ela deu a mão pra mim, eu falei, ai, eu tenho medo, meu cara chega. E eu tenho um primo que é piloto, ele fala, Simona, não tem perigo, não acontecem os acidentes, de carro é muito pior, mas eu falei pra minha equipe, ele falou, ai, se eu pudesse, de carro iria, que não dá. Não, né? Vou ter que ir várias vezes pra pedir, 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 mas tem que enfrentar. Olha, você vê, é uma mulher dinâmica, atuante, ousada e tem medo de avião. Mas, né, tudo isso acontece também. Simone, no próximo bloco, eu quero continuar conversando com você. Esse espaço aqui, nós estamos na Casa Lux e é o Salavip da Casa Lux. Lindo. A minha amiga, minha parceira aqui, a Keiko. A Keiko tem um bom gosto, né? Tudo que ela faz, ela faz com capricho. Com vontade. Ela sempre tem um toque diferenciado, ela é maravilhosa. E por isso que tudo flui de uma maneira gostosa. Você, como jornalista, você ama a sua profissão, você faz com paixão, não é? Com amor, exatamente. Por isso que você se destacou e é a mulher que é. Eu quero ir pra um rápido intervalo e já já nós voltamos com mais sobre Simone Marqueto, a nossa prefeita eleita de Itapetininga, a partir de 2017. Fique conosco e voltamos já já. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento com conforto e elegância, seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Itapetininga, no dia 19 de novembro, do Clube Venâncio Aires de Tancas. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Estamos de volta com o programa Mulher, diretamente da Casa Lux, na Sala VIP, entrevistando a prefeita eleita de Itapetininga, Simone Marqueto. Simone, eu queria saber de você o seguinte, eu não, né? A população de Itapetininga. Como você fez uma campanha em parceria com o Edson Giriboni, que é deputado, que também traz muitos benefícios para a nossa cidade, queremos saber qual vai ser o papel do Edson Giriboni durante a sua gestão. Nós fizemos uma parceria bem interessante, como você comentou, e já estamos trabalhando. Tem muitas portas do Estado que ele já está abrindo, muitas solicitações que acontecem, que devem acontecer, por meio do deputado. Então, eu já fiz uma lista de pedidos para a gente poder realmente trazer para Itapetininga aquilo que é necessário para que a gente possa trabalhar com tranquilidade. Então, não é só emendas que o deputado vai nos ajudar, mas é em relação aos contatos, abrir as portas, a prefeitura faz um pedido, ele tem um reforço a esse pedido, e muitas ações que ele já começou a trabalhar em relação ao ML, por exemplo. Que é uma situação triste em Itapetininga, né? Absurda, absurda. É um descaso. Então, muitas pessoas vão falar assim, ah, é o município. É claro que acontece no município, e a gente não quer que isso fique do jeito que está ruim. É, porque a situação do ML é desgraçante. Então, a gente vai fazer essa parceria, a cobrança do Estado, ele já está cobrando o Estado, e o que o município puder fazer também para resolver. Então, tudo que a gente vai fazer em parceria é para poder apresentar a solução de qualquer problema que seja. E até mesmo para a gente poder trazer benefícios. Então, essa parceria é importante, ele tem contato com o DR, tem contato com a Sabesp, com a CETESB, tudo que a gente vai envolver, uma ação, um projeto, que vai precisar dessas parcerias, ele abre as portas, ele abre o caminho, e a coisa flui mais rápido. A Simone esteve no meu programa antes de ser eleita, o Eleição 2016, realizado pela TVR, e você tocou no assunto do hospital regional, da estadualização do hospital regional. Simone, eu gostaria de saber agora de você, eu como a população também, caso não dê certo, a estadualização do hospital regional, você tem algum plano B? A gente tem já feito alguns contatos, porque acontece o seguinte, pelo que eu estou entendendo agora com uma visualização interna, o que falta é gestão municipal dentro da gestão do hospital regional. Então, a gente tem que ver que muitas coisas podem acontecer, podem fazer funcionar, mas que dependem de medidas de gestão, e começar a desafogar os postos de saúde. A gente vai batalhar para que realmente o Estado assuma, houveram, assim, procuras de outras organizações para se demonstrar com interesse, também, em administrar o hospital, mas eu tenho que ter o pé no chão, tenho que olhar, tenho que sentir, e primeiro eu vou colocar algumas atitudes que eu acredito que já vão apresentar mudanças. Isso em paralelo com o pedido. Já mandei três pedidos para a gente poder entregar ao governo do Estado. Você não está se economizando nos pedidos. Não é fácil, mas a gente vai ser firme até o fim, até o quanto conseguir, ou pelo menos que faça acontecer. Uma das coisas que eu já pedi, nós tivemos reunidos com o secretário de Minas e Energias, que é um secretário que é conselheiro do governador, que é o Meirelles, que ele está sempre próximo, e eu disse o seguinte, vai ter que fazer funcionar. Vai ter que funcionar. Não é possível tapetilinho ficar com essa situação tão precária há tanto tempo. Desde 2000 e vai lá pedra, não consegue terminar uma obra do hospital regional. É vergonhoso. O cirúrgico não sai, então entra um prefeito, modifica alguma coisa. Entra outro, modifica outra coisa. Entra outro, falei, qual é o ajuste que você quer? Não quero ajuste nenhum, eu quero funcionando. Eu quero fazer funcionar. E a gestão disso é que a gente vai entrar com propostas diferentes, como eu já disse em várias entrevistas do programa dos eleitorais, não abre mão da informatização da saúde. É com a informatização da saúde que a gente vai ter o controle de atendimento, o controle de tudo que é feito e vai melhorar muito. Para os médicos e para os pacientes, com certeza. Eu acho que o mais importante é aquilo que eu falei, agir com transparência. Eu não quero ser precipitada. A gente vai fazer um relatório disso, para que as pessoas possam entender qual é a real situação. E os meios de comunicação, eu quero, lógico, trabalhar com todos. Então, por exemplo, uma visita minha e mostrar o que realmente tem, o que não tem, vai ser mostrado. Vocês vão estar, a população toda vai estar muito ciente do que está acontecendo. Do que está acontecendo em Itapetininga. Sim. Você vai, como jornalista, vai informar. É, isso lá. Como jornalista, você vai lincar as duas partes. A parte de gerir a cidade como a parte de informação à população. Sim, que é importantíssimo. Então, se você falar, pessoal, eu quero fazer isso por conta disso, disso, disso. Não vai ser unânime? Não vai ser unânime. Mas essa clareza, para quem entender o projeto que pode ser o melhor, vai entender com mais tranquilidade. Então, você causa a sensação de tranquilidade do que está acontecendo com o seu município. E não como, ai, agora eu sou a prefeita, eu faço o que eu quero, ninguém vai saber. De maneira alguma. Eu vou estar no centro cultural, pelo menos, a cada 15 dias. Eu quero passar isso uma vez por semana. No comecinho, como a gente vai ter muita coisa para afinar. Mas para atender a população. Ficar lá das 8h às 6h, parar para almoçar e receber as pessoas para ouvir sugestões. Tem muita coisa que pode sair bacana. Do povo, né? Do povo, e que vai nos ajudar. Porque a gestão vai ser compartilhada. Não adianta eu colocar um parque novo, reestruturado, sem aquela comunidade destruir. Eu coloco, eu coloco, eu coloco, eu coloco. E vamos trabalhar juntos, né? Para você pedir responsabilidades. Isso que é importante. Você está linkado juntamente com a população. Ouvir a população. Porque de onde vêm as necessidades? É do povo. Quem precisa é o povo. Você vai prefeitar para o povo. Sim. Então você tem que ouvi-los. Sim, com certeza. E não vai fugir dessa responsabilidade. Depois de eleita, de tomar posse, você vai... Claro que não pode abrir o gabinete para todo mundo, senão a prefeita não trabalha. Isso que eu queria falar. As pessoas falam assim, posso chegar, vai ter as portas abertas a qualquer momento para a população? É mentira. Claro. Quem fala isso está mentindo. Você tem reuniões, você tem empresários, você tem grupos que você quer atender, você tem planejamento, você para de trabalhar. Claro. Mas eu tenho a minha agenda de visitas, que eu quero estar no bairro. Então eu vou fazer o inverso. Para a população vir e não ser atendida, é claro que uma hora ou outra, eu sempre digo, a gente vai estar lá e vai receber as pessoas com o maior prazer se estiver lá. Mas assim, por isso que eu quero dedicar o meu horário específico. Hoje é dia das pessoas virem falar comigo. E mais do que isso, quero estar nos bairros. Nós vamos estar nos bairros. As pessoas acham que é tão utopia, que aquela coisa não vai acontecer. Eu prefiro falar menos e provar. Foi o que você usou também na sua campanha. Eu prefiro não prometer, mas surpreender. Exatamente. Então é isso que você também continua com esse lema. Eu prefiro, porque às vezes você cria uma expectativa, a pessoa tem aquele desejo, aquela mudança rápida. Eu não sou uma fada madrinha da hora para o dia. Claro. De uma hora para a outra, mas assim, a gente vai, tem muita coisa assim que dá para ser feita, unindo as pessoas, a população, trabalhando com iniciativa privada. Tem muita gente boa na prefeitura, são 4 mil pessoas. Muita gente. É, muita gente. Você vai por para trabalhar, o pessoal vai ter que ir trabalhando. Puxa vida, 4 mil pessoas que realmente amam a cidade, tem interesse pelo bem comum. Então vamos fazer um exército nas ruas e mostrar se é isso. Simone, você sabe que eu levanto a bandeira das mulheres empreendedoras da cidade. Sim. Sou lá, presidente da Comissão da Mulher Empresária da Associação Comercial e agora nós estamos aí chegando ao Natal Encantado. No próximo ano, como que você vê para o comércio local esse evento do Natal juntamente com a Associação Comercial? Extremamente importante. A Associação Comercial pode contar com a prefeitura para juntos fazermos um trabalho eficiente? Com certeza. Eu estava comentando até com alguns meios de comunicação, já participei retratando como jornalista das cantatas de Natal, de projetos que envolvem aquele espírito de realmente levar uma mensagem. Não precisa gastar muito, né? E as mesmas compras, que seja uma lembrancinha, um amigo secreto, é tão gostoso, fala que não gosta. Claro, estimular o começo. Eu adoro isso, a gente vai ter que ter em festa. Tem uma pessoa que está participando da minha equipe de transição e eu tenho colocado um calendário já. Isso eu vou adiantar. Vou te dar com exclusividade. Olha só, um fúrio de reportagem. E aí, se morrer vai ter festa no ano inteiro, eu falei, vai. Vai ter festa no ano inteiro porque eu vou incentivar a pessoa para vender a pipoca, o cachorro quente, o comércio aberto, as pessoas estarem felizes, tem que se arrumar para sair, tem que... Vamos trabalhar, vamos fazer de festa mesmo, porque é a cidade alegre. Ah, estimula o comércio. É a cultura, é lazer, é o comércio, é tudo. E aí, muita gente reclama do frio em Itapetininga, né? Então, nós vamos fazer um festival de inverno em Itapetininga. Olha, que bacana. Vamos, vamos fazer um trabalho. É, vamos fazer uma coisa bem bonita, Jaque. Bem bonita mesmo. Incentivando a cultura. Cultura vai ter música de qualidade, dança, o turismo, atrair a região para vir aqui e as pessoas para colocarem seus pratos também, para serem experimentados. Vou pedir para que tenha um entendimento de ter um preço bacana, vai ter o vinho, vai ter o queijo, vai ter opções para as pessoas poderem degustar pratos diferentes, vamos envolver a iniciativa privada, a associação comercial. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, isso é utopia, ela está sonhando. Não. Com poucos recursos dá para fazer bem feito. Com as parcerias, com as parcerias. Não é inventar moda, é ser criativo. O festival de inverno vai existir em Tapetininga. Estamos aí, olha só. Vamos cobrar a prefeita no inverno aí de Tapetininga com esse festival que vai alavancar o comércio, vai alavancar o turismo. O artesanato, as pessoas que fazem lá a toca de lã, a minha de lã, vão estar lá, escondo, vai ser bacana. Faz aquelas comidinhas gostosas. Nós vamos para um rápido intervalo novamente e voltamos já já com a prefeita eleita de Tapetininga, Simone Marquesa. E Tapetininga, no dia 19 de novembro, do Clube Venâncio Aires Titãs. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância, seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. E no programa Mulher de hoje eu quero agradecer a Jéssica Almeida, que fez a minha maquiagem, o Danilo Santos, que fez o meu cabelo, Alessandra Aleixo, que fez hoje uma limpeza de pele lá da Isildinha, da Essencial Farma. Como é gostoso, né? Ter parceiros que fazem o nosso trabalho crescer e divulgar a todos esses profissionais. Eu estou aqui com a nossa prefeita, Simone Marqueto, que eu gostaria muito que você agora mandasse uma mensagem para os nossos telespectadores, para seus eleitores e para o povo de Tapetininga. Eu quero agradecer demais o seu carinho, a sua recepção, esse espaço que é tão importante para que a gente possa, cada dia, ficar mais próximo. E eu vou dizer uma mensagem bem simples. Dizer que nossa gestão vai ser uma gestão realmente com a população. Eu quero que essa pessoa tenha esse entendimento, o quanto é importante a gente dividir responsabilidades e que as pessoas não vão se arrepender da escolha que fizeram. De novo, eu quero dizer o seguinte, que esse voto de confiança eu vou retribuir com muito amor, com muita transparência, com muita fidelidade. E que no meio do caminho a gente está aberto para a gente poder ouvir e sempre acrescentar, como você disse, com os parceiros. Isso eu quero buscar. Parceiros que realmente queiram o bem de Tapetininga. Que não fique só na voz, que fique na ação. Obrigada por todos, obrigada pela audiência, pelo carinho. E aí tem a chance de voltar àquela coisa jornalística. Que gostoso, né? Agradecer o carinho, a audiência é sempre muito bom. E que realmente Deus abençoe a cada um, das pessoas que estão nos assistindo, as famílias e Tapetininga. E eu que agradeço a sua presença, prefeita, porque agora já é prefeita eleita, então eu posso chamar como digníssima prefeita da nossa cidade de Tapetininga por aceitar o nosso convite e estar presente aqui no programa Mulher, de forma democrática, transparente, idealizadora. Porque você está idealizando o ideal, uma nova em Tapetininga a partir desse momento. Nós depositamos a confiança em você, como você disse naquele programa da eleição 2016, que as mulheres podem se sentir representadas por você. E é isso que nós queremos e esperamos, Simone. Obrigada, Jaque. Obrigada pelo seu carinho, pela sua também dedicação em Tapetininga. Esse incentivo que você dá às pessoas, e ao mesmo tempo cobra de responsabilidade. E tem um jeitinho especial para isso. Que Deus abençoe muito você. Muito sucesso. Que a nossa Tapetininga seja realmente muito bem representada. Isso aí. E o programa Mulher fica aqui, com a prefeita eleita, Simone Marqueto. Muito obrigada e até o próximo programa. Você assistiu? Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento Casa Lux. Um novo conceito em espaço para eventos. Uma oferecimento Casa Lux. E aí